Um comitê instalado nesta quarta-feira pela Secretaria de Direitos Humanos quer reforçar o combate à homofobia. A ideia é promover políticas públicas da população LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. O comitê terá gestores indicados por estados e municípios. Até o momento já foram indicados 19 integrantes. De acordo com um relatório da Secretaria sobre Violência Homofóbica, em 2012, foram registradas mais de 3 mil denúncias envolvendo quase 5 mil vítimas relacionadas à população LGBT. Outras informações sobre o comitê lançado hoje, você encontra no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.